Quinta-feira, semana-corto, que loram-ruam-lhe-recen-hat-fulang-otubro-tin-ang-ne, família-matibian-husi-umalisan-bereseu-aileu-noer-mera-simu-feto-san-umamane-na-fu-ka-wa-i-ku-si, onde realiza-cerimônia-cultural-loram-hat-nulu-basaudosa-zuliana-tanake-martins-hokodi-ku-anunu-tuir-cultura-lisan-ruanien, onde nune-gera-san-fun-sira-banate-tuir-cultura-ne-be-mai-husi-abou-be-a-la-sira-no-mensagem-husi-papa-francesa. Francisco Niancata, imenia-feira, imenia-cultura. Lá encabem Jorge Oliveira e a entrevista ATT, no dar lá encabem a cara-cali-bur-familha-umalisan-ruané, saia-ne-san-história-ida-bazera-são-fón-sira-turma-in. E agora, no dar lá encabem, há o sentimento moral, também há o sentimento moral, há o nião-ansira-familha-umalisan-ruané, e o sentimento idê-ne-ma-cá-me-halibur-malu, a-to-considera-familha-umalisan-bereseu. Um e, para eles é para o enszemo da geração, a-fazê-me-selhe-as, e-e-fa-t-ma-t-ru em. Bé-la-satra-familha-umal sigui lou 어려. Antes dê-ne-ne-a-tu selebrá, cermente dê-ne-ne-a-tu, adorai-hel han sã-história da-ba- кожa, a-dye-ba-ensira. Tamba oansira, durante ni obstructa-nei-nouka-companha- preview. Compaña-meocê-eu-ceira-cadalou a-profundá-seira-in-é-a-hanoi-ne-niga-balla. Muito obrigado. A família Matibian Feliz da Silva Lobato informa que a família Matibian Feliz da Silva A família Matibian Feliz da Silva Lobato informa A CIDADE NO BRASIL